Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorro, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por Lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade, e os fatos aqui estão. E dando continuidade na série Lobisomens, Convívio e Perseguições, hoje eu vou apresentar a edição número 3. E quem ainda não viu as outras edições, é só entrar na playlist com o nome da série. Esse relato ocorreu no ano de 2017, com o pai da moradora, dona dos relatos, na cidade de Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas. O pai dela tem algumas terras, e costuma plantar feijão, milho, alface e outras coisas mais. E como ele usa a água dos açudes para aguar as plantações, não depende muito da chuva. Ele resolveu fazer um açude para criar peixes, sendo que mais para baixo dessas terras, tem mais dois açudes grandes, tipo barragens, bem profundos. Em uma certa noite, ele resolveu ir vigiar sua roça, pensando na possibilidade de haverem algumas pessoas entrando e roubando milho. Sendo que ao chegar lá, viu que realmente haviam sido roubados os melhores milhos da roça, além de terem sumido melancias e feijão de corda. Nessa noite, ele montou uma cabana e ficou vigiando. Ele já tinha uma cabana, só que era muito pequena. Antes de ir vigiar sua roça, ele chamou um rapaz para colocar uma rede, de mais ou menos 20 a 30 metros de comprimento, para ficar de um lado e do outro do açude. E teve que ficar vigiando a rede também, para evitar que alguém fosse lá e a roubasse. E ainda, antes de ir vigiar a roça, ele comentou com uma de suas filhas, que ia pegar quem estivesse roubando os seus milhos. E assim que ele chegou na roça, ficava indo e voltando, vigiando tanto a rede quanto a roça. Era tanto mato de um lado do outro, que seu pai resolveu ficar escondido. Esperou até meia-noite, e nada de aparecer quem estava roubando os seus milhos. Então, resolveu voltar a vigiar a rede. Ele havia levado somente uma lanterna e uma pequena faca, além de uma garrafa de café. Enquanto ele se escondia entre o mato, para vigiar a rede e tomando café, escutou algo caminhando e alguns cachorros latindo atrás. Mas ficou tranquilo, pensando que poderia ser um lobo-guará, uma raposa, um gambá ou qualquer outro bicho, quando de repente, ele percebeu que o barulho de passos no mato, estava cada vez mais perto. Então ele se levantou do chão, ficou olhando para os lados e tentando ver o que era. Não dava para ver ainda, até que escutou uma respiração ofegante. Ele sempre foi uma pessoa de ficar entre acreditar ou desacreditar em lobisomem. Quando era mais ou menos uma hora, ele ficou procurando entre os matos, com a luz da lanterna, acreditando que era um lobo-guará ou simplesmente uma raposa. E aquela coisa que estava caminhando dentro do mato, chegava cada vez mais perto. E quando ele virou a lanterna para o seu lado direito, se deparou com algo inesperado, ficando assustado e caindo. Pois em sua imaginação, o que ele estava vendo não existia, mesmo tendo um pouco de dúvida. Vendo os cachorros em volta da criatura, ele ficou com medo, pois enquanto estava caído, ela vinha em sua direção. Sendo que, apesar da sua idade na época, setenta e poucos anos, e vendo que realmente aquilo era um lobisomem, aproveitando que os cachorros mordiam ele, ele se levantou e foi indo de costas. E para salvar sua vida, ele entrou no açude, passou por cima da rede e ficou segurando nela, E vendo ele dentro da água, o lobisomem ficava andando de um lado para o outro, como se estivesse muito furioso, por não ter conseguido pegar ele. E os cachorros estavam em sua volta, latindo e tentando mordê-lo, mas o lobisomem dava cada patada que jogavam eles longe. Esse lobisomem ficou andando em volta do açude por muito tempo. O pai da moradora já estava cansado e com muito frio de tanto ficar na água, pois já era mais de duas horas da manhã. Vendo ele dentro da água e com muita fúria, o lobisomem pegou um dos cachorros, agarrou com toda força com suas unhas e começou a morder o pescoço dele, jogando no chão. Em seguida, segurou pela pata do cachorro e começou a arrastá-lo, e dando patadas nos outros cachorros, que acabaram fugindo. Depois de tanto pavor, finalmente o seu pai conseguiu atravessar o açude nadando, para o outro lado da margem, morrendo de medo. Após sair da água, ele foi passando por dentro de sua roça e arames farpados, rasgando sua roupa, até chegar na casa de uma de suas filhas, ficando lá o resto da madrugada, contando sobre o ocorrido. E sua filha pediu para que ele nunca mais fizesse isso em sua vida, para nunca mais ficar vigiando a roça e ficar pescando sozinho à noite, coisa que ele gostava muito. Sem nenhuma arma de fogo ou algo mais potente que uma faca, ou seja, um facão bem afiado, e muito menos sem fazer uma fogueira, sendo que lobisomens têm medo de fogo. No dia seguinte, ele levou sua filha e seu genro no local, para aproveitar e pegar a rede, mas sua filha não conseguiu ver nenhum apegado do lobisomem, por conta da vegetação, que não entra em contato com a terra. E depois desse ocorrido, de muito pavor que ele passou, mesmo sabendo que algumas pessoas continuavam roubando os seus milhos, ele nunca mais saiu para vigiar. Bem amigos, com relação ao pai dela ter ficado na água, para se proteger do lobisomem, foi Deus quem livrou ele. Pois apesar de muitos pensarem que lobisomens não entram em água, entram sim, mas depende muito do caso. Tanto que, eu já postei relatos de lobisomens que entraram na água, inclusive para salvar pessoas, o que comprova que nem todos têm a intenção de fazer o mal. E essa foi a edição de número 3 dessa série, que ainda será melhor a cada edição. Até a próxima! Tchau! Tchau!